Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e muita abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, tá ok? Bom, nesse vídeo nós vamos falar de uma história incrível, mas eu peço que você compartilhe esse vídeo. Então vamos lá. Uma mulher foi procurar ajuda para sua neta, que estava super doente, estava muito doente. Uma senhora muito simples morava numa casinha bem humilde, com a sua netinha, certo? Que estava muito doente. Apesar de todos os cuidados, a menina piorava a cada dia e não conseguia nem sequer sair da sua própria cama. Sua avó, muito humilde, não tinha dinheiro nenhum, nem para chamar, coitada, um táxi, para levar ela, né, a sua netinha, para o hospital. Então, a senhora decidiu ir sozinha, andando, e deixando a sua neta sozinha, e foi sozinha buscar ajuda. E ao chegar ao único hospital público da região, a senhora ouviu das enfermeiras que os médicos não poderiam ir até a sua casa. Ela era, ela teria que ir no hospital com a sua neta. Ela que deveria trazer, né, a menina, para ser examinada e medicada. Aflita e sem saber o que fazer, a sua avó saiu do hospital e começou a caminhar sem rumo nenhum. Certo, ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Ela nunca entrou numa igreja. Então, foi uma pessoa muito religiosa, mas sempre tinha ouvido falar que Deus nunca deixa de atender uma oração feita com muita fé. Algumas senhoras estavam ali, ajoelhadas, né, fazendo suas orações. E também, a avó se ajoelhou, sabe, daquele jeitinho bem simples. Então, ela começou a falar com Deus, da maneira dela. Senhor, a minha neta, a minha netinha, né, está em casa doente. Eu gostaria que o senhor fosse até lá, para curá-la. Olha, eu vou te explicar aonde eu moro. Tome nota, por favor. Algumas mulheres que estavam perto ali, ouvindo, o que a avó falava, não acreditaram da forma que ela estava conversando com Deus. Aquilo não era jeito de falar com Deus. Mas a avó continuou. Olha, não tem erro. Deus, o senhor pega essa avenida principal e vai até terminar o asfalto. Depois, segue pelo caminho de terra abatida. E quando passar a noite do riacho, pega a terceira estradinha de pedra. Passando a avenidinha do seu Luiz, é a minha casa. Pronto, você chegou. É naquele lugar. Tá bom, Deus? Nesse momento, aquelas mulheres que estavam perto deixaram de fazer as suas orações e se seguraram para não rirem alto. Como pode alguém assim? Tão sem noção assim? Mas a pobre vovó estava colocando toda a sua confiança na mão de Deus. E continuou. Olha, senhor, eu tranquei a porta, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho. Aí é fácil. É fácil, Deus, de você encontrar. Ah, Deus, por favor, não se esqueça de trancar a porta e devolver a chave e colocá-la debaixo do tapetinho vermelho. Senão eu não consigo entrar em casa, Deus. Muito obrigada. Enquanto aquela vovó foi deixando a igreja, as duas mulheres deram uma gargalhada e ficaram fazendo piadas sobre o que tinha presenciado, achando inacreditável uma senhora dessa idade não sabendo fazer uma oração decente. A vovó pegou o seu caminho de volta para a sua casa e, ao abrir a porta da sua casa, ela ficou super surpresa e com o coração cheio de felicidade, ao ver a sua neta ali no chão da sua sala, brincando. Minha neta, eu saí daqui e você estava com febre e agora já está boazinha. E a garotinha olhando com carinho para a sua avó e respondeu, Ó, vó, um pouco, um pouco antes da senhora chegar, um médico esteve aqui e ele entrou no meu quarto me deu um beijinho na minha testa e disse que eu iria ficar boa logo, logo. E não é que eu fiquei boa mesmo, vó? Ah, e tem mais uma coisa, tem uma coisa para falar para a senhora. Agora, ele também mandou a vó te dizer para a senhora que foi muito fácil achar a nossa casa e que iria deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeito que a senhora pediu a ele. Aquela vó ficou toda, completamente emocionada, imensamente, transbordando de felicidade e emoção, imensamente grata, que Deus havia naquele, visitando a sua simples casinha e curando a sua netinha querida. Sabe, o que eu quero falar é exatamente assim que Deus age. Ele não está interessado em palavras rebuscadas ou frases repetidas, entendeu? Mas é uma oração feita de coração e de fé, de muita fé, tá bom? A oração do justo, né, pode muito e Deus faz o que aconteceu nesse vídeo, tá ok? Eu peço que você veja Tiago 5 barra 13 barra 16 para que você possa entender o sentido dessa história na sua vida. A oração, ela é feita simples, sem palavras rebuscadas. Você fala, conversa com Deus e usa o seu coração e muita fé, que tudo isso vai, sim, chegar no ouvido do Senhor. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto